O delegado Breno de Paula explicou A polícia intensificou as investigações referentes aos furtos e roubos e conseguiu prender um suspeito dos furtos e o receptador de fios de cobre O receptador, que era a principal pessoa que a gente estava focando, estava investigando a gente conseguiu colher elementos, provas para que a gente conseguisse representar pela prisão preventiva e que foi acatado pelo Poder Judiciário Além também desse receptador, foi também preso um dos indivíduos que praticava esses furtos Dentro dessas investigações foi identificado, nesse inquérito policial específico dois furtadores, dois autores e esse receptador Então a polícia conseguiu fazer a prisão desse receptador e logo no dia posterior foi também preso um dos furtadores sendo que o outro segue coragido A polícia também tinha outros mandados vigentes um deles de um fato ocorrido no norte do país Dentro dessa diligência foi possível identificar e foi concluído foi feita a prisão desse indivíduo aqui na cidade de Mangueirinha O delegado falou ainda sobre a apreensão de menores depois de uma denúncia de roubo Onde dois indivíduos teriam adentrado na casa de um idoso feito de refém e após contê-lo teriam então subtraído a sua carteira com a quantia de R$ 1.400 Na ocasião foi preso um suspeito Ele foi levado até a 5ª subvisão policial na ocasião da central de flagrante Foi feito o flagrante desse cidadão porque a vítima teria reconhecido ele como sendo o autor Mas posteriormente a polícia civil deu início às investigações justamente para identificar o segundo suspeito Tendo em vista que a vítima teria relatado que foi abordado por dois indivíduos Bem logo no início da investigação a polícia conseguiu provas que se tratava de outras pessoas que não era esse indivíduo teriam sido preso Então dentro dessas três pessoas havia um maior foi identificado um maior e dois menores Então diante da gravidade do fato dessa situação e bem como o fato desse outro indivíduo estar preso em razão dessa conduta em que pese havia já um andar de prisão contra esse suspeito que foi preso em flagrante referente ao roubo A polícia representou pela apreensão desses dois menores o que foi catado pelo policiário e na data de 16, salvo engano foi então concluído foi feita essa apreensão desses menores os quais foram devidamente ouvidos aqui na delegacia e posteriormente encaminhados ao sense Todos os presos e apreendidos com passagens Esses últimos menores citados agora ambos têm passagem Um deles que é o 16 anos tem um histórico, um vasto histórico de prática de crimes de atos personagens correlados aos crimes contra o patrimônio já é conhecido no meio policial há alguns anos mas dessa vez começou a praticar crimes de roubo justamente para poder sustentar o vício de drogas Os demais que foram presos anteriormente referente aos furtos também têm uma extensa e vasta vício criminal Só me engano o recetador tem uma pequena passagem por crimes que não é relacionado contra o patrimônio